A democracia venceu novamente no Brasil e quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e as responsabilidades serão apuradas. Agradeço a todos e antes de declarar encerrada a sessão, passo a palavra ao Vice-Procurador Geral do País. Mais uma vez, o Ministério Público Eleitoral reafirma a sua condição de parceiro da democracia pela qual o Tribunal Superior Eleitoral tanto se volta e continua à disposição do País para que a democracia se implante, apesar de desvios que serão devidamente apurados e punidos. Muito obrigado.